A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos, produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Olá amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, continuando esse estudo da obra Evolução em Dois Mundos, estamos nós no segundo capítulo, que fala sobre o corpo espiritual. No programa passado, vimos o retrato do corpo mental, em que ele começa a falar bem do perispírito. E agora, no programa de hoje, vamos começar a falar dos centros vitais. E ele começa nos falando assim, estudado no plano em que nos encontramos, na posição de criaturas desencarnadas, o corpo espiritual ou psicossoma, é assim, o veículo físico relativamente definido pela ciência humana, com os centros vitais que essa mesma ciência, por enquanto, não pôde perquerir e reconhecer. Então ele vem aqui dizendo a analogia ou a ligação que existe entre o perispírito e os centros vitais do corpo físico. É muito interessante que ele fala aqui da ciência humana, nessa mesma ciência do reconhecer, mas todos nós que fazemos, né, que usamos a acupuntura, as técnicas de medicina chinesa, tudo isso, e a gente chega no consultório, a gente tem lá tudo certinho, né, aquela quantidade enorme de centros vitais, e é um tratamento assim tão eficiente, tão honesto, né, que a gente tem resultados, inclusive para quem acha que é coisa da cabeça, sugestão, a gente tem esse resultado excelente em bebês, em bebês, em pacientes até psiquiátricos, tudo isso, né, é funcionando certinho, quer dizer, a agulhinha ou o recurso que é usado lá atingindo aquele ponto, né, aquele ponto que vai dar o resultado do corpo físico. Então, ele vem dizendo, né, dessa ligação do perispírito, que é o corpo espiritual, né, o corpo espiritual, com o corpo físico, através dos centros vitais, e esse livro é muito interessante que ele vai trazendo, assim, bem, bem assim, estruturadinho, essa questão dos centros vitais mesmo, no livro Entre a Terra e o Céu, ele também fala, mas aqui ele vai nos trazendo também essa informação. Nele, quer dizer, no perispírito, possuímos todo o equipamento de recursos automáticos que governam os bilhões de entidades microscópicas a serviço da inteligência, nos ciclos de ação em que nos demoramos, recursos esses adquiridos vagarosamente pelo ser, em milênios e milênios de esforço e recapitulação nos múltiplos setores da evolução anímica. Então, vamos lá falar dessa evolução anímica? É, inclusive, o título de um livro muito interessante de Gabriel Delany, em que ele vai falando dessa evolução do princípio espiritual, em que ele vai falando desse trabalho de elaboração do princípio vital, né, ele vai falando. E se a gente quiser ver no livro dos espíritos, no capítulo que fala dos três reinos, ele vai dizendo dessa aquisição que o espírito faz, que o princípio inteligente vai fazendo, princípio inteligente, ainda não é espírito, vai fazendo nesses períodos que se denomina anti-humano. Eu recomendo, né, que a gente possa dar uma lidinha em um livro dos espíritos, vou até colocar direitinho as questões, um momentinho. É na parte primeira, capítulo 4, quando ele fala sobre o princípio vital, seres orgânicos e inorgânicos, né, em que ele vai trazendo inteligência e instinto para a gente começar a entender isso. E aí, no capítulo primeiro da segunda parte, eles falam sobre origem e natureza dos espíritos. É muito interessante a gente ler esses conceitos, porque muitas vezes o pessoal fala assim, ah, mas aí, isso que a Andrea Luiz está falando não tem em lugar nenhum. A gente tem que ter muita atenção, porque a obra é subsidiária, não é uma obra básica. Então, se a gente não ler e entender e estudar Kardec, a gente não vai conseguir entender o que está sendo trazido aqui. Por isso, a gente sempre recomenda aos companheiros, né, o estudo. A gente precisa muito estudar mesmo, tá? E aí ele coloca nas questões 607, 607, que ele fala do estado correspondente à infância da vida corporal do homem na sua origem, 607A, até a 609, em que ele fala do entrar o homem do período, desculpe, 610, quando fala na entrada do homem no período da humanidade. É um estudo muito interessante, quase sempre, né? A gente não encontra sendo tão trabalhado, mas é bom que a gente aproveite e dê uma lidinha, tá? Nessa questão dos três reinos, na questão do princípio vital, desse entendimento, para a gente fazer uma correlação e entender o que a Andrea Luiz vai falando. Então, ele vai dizendo assim, né? Então, nele, quer dizer, no perispírito, a gente tem esse equipamento de recursos automáticos que governa os bilhões de entidades microscópicas. Que bilhões são essas da inteligência? São as células, né? São as células do corpo físico. E esses recursos foram adquiridos vagarosamente. É o que eu aconselhei os amigos a esse estudo dos ferrenos. Dá uma lindinha só. Vagarosamente, em milênios e milênios, de esforço e recapitulação nos múltiplos setores de evolução anímica. É para a gente ver a paciência da lei de Deus, né? Porque quando fala, não é uma forma automática. Tem esforço, mas tem recapitulação. E a gente só recapitula o quê? Aquilo que é importante ou aquilo que não foi bem feito. E que a gente vai ter a corrigenda. Então, há essa possibilidade. Porque em muitas situações eu acho que eu não sou digno. Eu acho que eu não tenho evolução. Eu acho que está tudo errado comigo. Não está tudo errado comigo. Eu estou aprendendo a ser melhor. Eu estou experimentando uma condição de melhoria. Nem sempre o caminho é o melhor. Nem sempre o caminho é o mais adequado. Mas quando não é bem adequado, eu vou refazer o caminho. E aquela experiência boa, eu posso recapitular. Eu posso relembrar. Eu posso fixar em mim. E eu vou até sugerir a todos nós, né? Que está sendo sugerido. Então, não é bem ideia da gente. Que a gente pense numa experiência boa que tivemos. Uma experiência que deu frutos morais. Que deu frutos de alegria. De entendimento. De elevação. E quando eu penso nessa experiência. Eu estou me fortalecendo para dar o passo seguinte. Conforme diria o nosso amigo Paulo Cordeiro. Para é continuar na luta. Mesmo que tudo esteja falando contra. Mas eu vou ter essa força na continuidade da minha vivência. E aí ele começa. Porque tudo está evoluindo. E eu me vejo também que eu estou nesse processo de evolução. Que às vezes eu esqueço disso. Eu não estou paradinho, não. Eu estou evoluindo. E ele continua dizendo. É assim que regendo a atividade funcional dos órgãos relacionados pela fisiologia terrena. Nele identificamos o centro coronário. Instalado na região central do cérebro. Sede da mente. Centro que assimila os estímulos do plano superior. E orienta a forma. O movimento. A estabilidade. O metabolismo orgânico. E a vida consciencial da alma encarnada ou desencarnada. Nas cintas do aprendizado. Que lhe corresponde ao abrigo planetário. Ele depois. Ele vai falar até um pouco mais. Bem mais, né? Do centro coronário. Até um capítulozinho. Um capítulo. Um item que ele vai falar. Mas observa só. O centro coronário. Vocês lembram? E aí são os amigos que têm acompanhado o estudo da rádio. A questão da epífise. A epífise. Que está lá no livro Missionários da Luz. em que a André Luiz chama da glândula da vida espiritual. É uma forma simbólica de falar, tá? A glândula da vida espiritual. Por quê? É através dali que a gente se exterioriza. E é tão interessante que ela começa a funcionar bem no momento em que a gente está na adolescência, que a gente está assumindo a vida. E que na época em que foi escrito o livro, era uma glândula que não era muito valorizada, não, pela própria ciência. Mas hoje em dia é altamente valorizada. Nós temos os estudos do nosso professor Felipe, lá da USP, em que ele vai mostrando a importância da epífise. A gente tinha naquele momento em que foi escrito o Missionário da Luz, assim, né? A hipófise é a rainha das glândulas. A gente estudou na escola isso, nós que passamos um pouquinho. Hoje em dia já se estudam as outras glândulas. Por quê, gente? A ciência foi progredindo. E aí o bom para nós é podermos acompanhar a ciência, mas também entendermos a importância, a vinculação entre corpo e espírito, através do perispírito. Para a gente não achar, corpo é só corpo, não tem importância, espírito não é assim, não. Tem ligações. E essas ligações são importantíssimas para o nosso aprendizado. Então ele vai dizendo que essa glândula, esse centro coronário, quer dizer, o centro coronário é no perispírito. A epífise é uma glândula do corpo físico. Então esse centro coronário, que está no perispírito, né? Ele está, e a ligação é na região central do cérebro. Esse centro, ele assimila os estímulos do plano superior. E que plano superior é esse? É a espiritualidade. E a gente quer que ele coloque superior, por quê? Mas pode absorver o do inferior? Pode também. Mas como trabalho educativo, o desejo é que a gente esteja sempre assimilando os estímulos superiores da vida. E aí a gente sempre tem que falar da nossa rádio, que trazendo informações, notícias, uma programação, música, diversão, tudo assim, levando à espiritualização nossa, a gente está sendo estimulado e a gente está sendo, recebendo essas vibrações superiores. Bem, amigos, estamos então na Rádio Rio de Janeiro do programa Estudo das Obras de André Luiz, estudando o livro Evolução em Dois Mundos, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Estamos trabalhando hoje a questão dos centros vitais. E nesses centros vitais, ele vai trazendo essa relação entre os centros vitais que fazem parte do corpo físico, são os chamados plexos, os chamados plexos, com a questão dos chakras, que o Oriental chama, que são esses centros de força que estão no perispírito. E ele está falando do centro coronário. E esse centro coronário, responsável pela assimilação dos estímulos do plano superior, ele orienta o quê? A forma, o movimento, a estabilidade, o metabolismo orgânico e a vida consciencial da alma encarnada ou desencarnada, nas cintas do aprendizado que lhe corresponde no abrigo planetário. Deu para entender por que é que passe funciona? É isso, gente. O passe, na verdade, né, e a gente tem esse cuidado muito grande de não tocar na criatura, então, na verdade, não toca. Como é que vai? Atinge o quê? Se eu não toquei no corpo? A criatura não está dando uma massagem, né? Ele está emitindo fluido que a espiritualidade canaliza. Canaliza para onde? Para o perispírito. E chegando ao perispírito, a gente vai ter o resultado do corpo físico. Percebemos, queridos, por que é que a prece funciona? No momento que eu estou em prece, e aí Leandrini também fala isso lindamente, né, a gente abre esse chakra coronário, é muito interessante, e tem pessoas que sentem até uma quentura na cabeça. Tem pessoas que sentem até como se fosse um clique abrindo. E aí, no momento que abre, absorve o quê? As energias superiores. E essas energias superiores vão ter reflexo no corpo físico. Percebemos também por que é que quando a gente estuda, e estudando, ou através da leitura, ou através da visão, de uma palestra, do recurso que eu tiver, eu estou estudando. Percebemos como isso tem um reflexo no nosso corpo físico? Dependendo do assunto, a gente pode ter um estado de relaxamento, um estado de tensão. porque esse centro coronário, né, ele, na verdade, cede da mente, então todo esse movimento que eu faço, cerebral, esse movimento de aprendizado cerebral, esse movimento de atenção, quando eu escuto uma música, toda vez que a minha atenção, a minha atenção está direcionada, eu automaticamente movimento esse centro. E aí eu posso ter, vai orientar a forma, vai orientar o meu movimento, vai orientar a minha estabilidade, o metambolismo orgânico, e a gente até observa, se eu ouço uma notícia triste, desgastante, sensacionalista, automaticamente eu começo a acelerar, né? Acelera. Dependendo da situação, eu posso perder até a minha estabilidade no meu movimento. Quando a vida criatura até cai, mediante um choque, uma notícia assim. Por quê? Atingiu a esse centro. Então eu tenho que ter, assim, muita atenção, muita atenção. E quando eu conheço, eu posso até mentalizar, por exemplo, no momento de prece, ondas de luz caindo, né? Entrando por esse chakra e me balsamizando o meu corpo. Eu posso, no momento, até de dificuldade, eu mentalizar como se estivesse fechando esse chakra, como se estivesse no arredoma. Para quê? Para não entrar naquela faixa de desequilíbrio, naquela faixa de ódio, naquela fase de desorientação. Percebemos, amigos? E aí, ele continua a falar assim, o centro coronário supervisiona ainda os outros centros vitais que lhe obedecem ao impulso procedente do espírito, assim como as peças secundárias de uma usina, respondem ao comando da peça motor que se serve o tirocínio do homem para concatená-las e dirigí-las. Então, ele está dizendo aqui, na verdade, todos nós que vamos adquirindo essa noção, né? Da importância de sermos espíritos habitando o corpo e entendendo o corpo como instrumento para o nosso aprendizado, para a nossa evolução, para a nossa aquisição de experiências, na verdade, a cada momento mais sublimadas, a gente vai ter, então, nesse centro coronário, é, vamos dizer assim, o rei dos centros, vamos brincar assim, né? O rei dos centros. É muito importante que ele seja cuidado, é muito importante que a gente tenha essa atenção. E aí, a gente começa até a entender, vamos entender, não é mesmo? Com toda a nossa posição respeitosa, outros expedientes da mediunidade, em que determinados médios não permitam, não permitem que coloquem a mão na sua cabeça. Percebemos como é que é? E vamos perceber também por que que em determinados expedientes da mediunidade, o espírito, né, incorporado no médium, coloca a mão na cabeça do outro. Por que que é feito isso, né? Por que que algumas situações, e aí os companheiros do Leão Deni vão lembrar disso, é o doutor Hermann, incorporado, o doutor Hermann dos benfeitores da casa, incorporado no altivo, muitas vezes, com as nossas crianças difíceis, crianças problemas e tudo, ele colocava, assim, o dedo acima desse chakra, acima, né? E ele mexia como se fosse alguém vendo um arquivo. Sabe quando a gente mexe num arquivo de ficha? é que agora os arquivos estão todos pelo computador, né? É diferente. Mas aquela situação que tínhamos arquivos, né? Aí a gente ia lá procurando em ordem alfabética, em ordem numérica, procurando o que nós queríamos. E nós vimos muito, e meu filho foi um daqueles companheiros que passou assim, em que doutor Hermann ele foi, né? É como vendo uma ficha. Aí parava em determinado ponto, lendo o que estava ali, olha o arquivo. E depois, né? A gente recebia algumas orientações educativas, algumas formas de como lidar com aquela criatura, né? Embora ele não falasse, olha a ética do espírito, ele não falava, assim, o todo passado, nada disso, não. Ele podia falar, olha, é uma alma que vai precisar de cuidados em tais e tais setores, né? Não descuide da evangelização, não descuide disso. Ele tinha certas orientações, né? Evite, evite que entre, que se encaminhe para tais setores por causa da viciação, isso e aquilo. Então a gente foi aprendendo a ver, né? E aí o espírito fora do corpo, ele tem essa possibilidade dessa leitura efetiva para a orientação. Mas a gente sabe que outros espíritos podem usar isso de uma forma não construtiva, de uma forma destrutiva. E é esse o cuidado que cada um de nós tem que ter quando se lida com médiums e quando se lida com mediunidades. Se é um centro tão importante, dependendo, né, da criatura, a quem eu me entregue para a manipulação, eu posso ter grandes prejuízos. Posso, inclusive, ficar dependente em alguns aspectos ou em vários aspectos ou em um aspecto desse companheiro ou dessa companheira que vai manipular, né? Vai manipular, mas vai manipular por quê? Porque eu deixei. E a gente vê processos obsessivos, processos obsessivos, assim, muitas vezes bem mais ardorosos, bem mais intensos o espírito manipulando esse centro coronário da criatura. e aí a confusão mental começa a acontecer. Há dificuldade, muitas vezes, até na movimentação, na estabilidade. Algumas questões até dentro do próprio funcionamento do organismo ficando comprometidos. A gente vai vendo tudo isso acontecendo. Eles vão entendendo o porquê, não é? Por quê? Não é que a gente vai dizer ah, não tem problema na minha cabeça. Não é assim, não. Mas a gente saber, né? É quando, como, por quê e principalmente quando se trata da conduta religiosa, né? Da conduta moral, de fatos que vão, assim, serem relevantes para o nosso projeto reencarnatório. Criaturas que não gostam da gente, né? A criatura, ainda bem, não gosta. E tem direito de não gostar porque a gente, ainda bem, não gosta de todo mundo. Mas aí, com que intenção essa criatura vai ficar com a mão na nossa cabeça o tempo todo, né? Com que intenção a gente vai intensificar esse contato, né? Quando o mundo dá um aperto de mão, dá um abraço, dá um beijo, a gente vai tendo as formas de ver. Mas, assim, muito cuidado com essa imposição de fluido, que muitas vezes é a imposição da vontade e que nem sempre vem de uma mente ou vem de um espírito comprometido com o bem. Sabendo que o nosso compromisso é com Jesus e que cada um de nós tem que cuidar, conforme ele falou no programa passado, né? Desse santuário, né? Desse santuário vivo que é esse nosso perispírito, que é o meio de expressão nossa como espíritos imortais. Se a gente não cuida do meio de expressão, a sinfonia poderá sair muito desafinada. Pensemos nisso, meus amigos, e que tenhamos um dia com muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Estudo das Obras de André Luiz. Estudo